Olá meu povo, estamos de volta com o Godensan, o Godensan Sombrio A gente voltou a Sana E agora temos ali o rastreador E olha só, ele está apontando lá para... A gente vai ter que entrar na área sombria Nossa, acho que é o único que dá para ir Só tem que ir na magia mesmo E agora temos aqui A gente veio daqui A gente pode ter que making control Pode ter sido difícil Nobody of the grátis Enquiremos A gente apenas despegado A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O X não está marcando aqui, mas não tem nada aqui. Tchau, tchau. 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 E aí tá quando eu vou fazer um movimento ele vai para o lado errado E aí E aí E aí o mapa ele mostra um x o mapa ele Não, 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 não. Oh! Eu ia dar um acente! É isso que eu estava esperando! Ah, eu não estou tendo! Ah, ele erró! Ah, ele olha os roubos da espiral.... A arma dele é a propira equilibrada... A изб Kengan Weiss por favor? Esse negócio é muito estranho, mas eu acho que apesar de estar esse x aqui, o negócio fica apontando para o... É o dragão nascente! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já está certo ali. Matthew, é você? Pensei que sim. Como pode ver, o Rosan está muito mal. Ele lutou com uma horda de monstros para proteger esse lugar. Pensei que tinha acabado com todos, mas um foi somente um ferimento que eu deixei baixar a guarda. Agora que o Matthew está aqui eu posso descansar. Ou ele pode calar a boca e esperar a gente curar ele, né? Rosan, não. Não pode morrer no lugar esquecido. Eu não deixarei. Eu tinha que fazer esperar até a gente poder voltar para a sana. É um bom sonho. Mas, aliás, tem um que não pode ser. Rosan, não. Cura ele aí. Não nos deixe. Cuide deles, Matthew. Em vez de ficar esperando o cara falar, eles podiam ter... curado ele, né? Eu sei que não será fácil, mas devo perguntar. O que aconteceu contigo em Mapa Morgal, Ryoko? Sim, o Imperator de Unan deu para o meu pai quando ele assumiu o governo de Morgal. Eu tenho mantido ele comigo. Mapa Umbra. Agora podemos achar o Engrenagem Umbra. Deveríamos começar a procurar depois que levarmos eles para casa. Mas está aí, meu povo. Finalmente achamos eles. Só que a gente tem que sair velejando. A gente vai deixar o próximo episódio para dar uma explorada aqui. Vê se a gente consegue pegar aquele... Pegar aquele... Pijinho que está ali. Mas a gente vai fazer isso daí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e... Fui.